Parece coisa do destino. E aí, Sol, quer subir ao palco por pelo menos mais uma noite? A novela Vai na Fé é uma das maiores apostas da TV Globo nos últimos tempos. Pois é, é bem pra frentex. Por isso, nesse vídeo eu vou te contar. O frango poder... Ai, vai dizer que não lembra. Oh, 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 oh. Vamos saber quem são os atores LGBTQIA+, os coloridos de Vai na Fé? Então curte, comenta, compartilha, bloco social, bem colorido, com muita fé, começando. Então vamos lá, o Vitinho é inteligente, vaidoso, engraçado. Para, 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 como assim? A gente quer saber da vida do Vitinho, seu personagem em Vai na Fé? Ah, meu Deus, peraí, o que mais? O Vitinho, o Vitinho, bom gosto, eu já falei. O Vitinho gosta de coisas boas, que é a mesma coisa que bom gosto, já estou enrolando. Bom, a gente está aqui para saber um pouco mais sobre a vida particular dos atores, do Luiz Lomiano. E ele tem uma história de amor mal resolvida. Ele tem uma situação ali com a Vilma, que é a personagem da Renata Sorrá de amor e ódio. Bom, ele não contou, então eu vou contar. O Luiz Lobianco, que é um dos artistas, atores mais queridos da TV Globo, já tem mais de 5, 10 anos no Plim Plim. Ele já fez várias temporadas do Vai Que Cola lá no Multishow e migrou para a TV Globo. Já fez Segundo Sol e várias outras novelas. Pois é, o que muita gente não sabe é que o Luiz Lobianco mora junto com o músico Lúcio Zandonatti já há cerca de 11 anos. E agora, em 2023, eles resolveram assumir de vez essa relação. Foram lá para o Copacabana Palace, um fim de semana super especial e casaram. Isso mesmo, certidão de casamento, tudo certinho. Uma festa somente para amigos e eles até postaram nas redes sociais. De uma hora para outra, estamos casados. E você, já sabia dessa relação? Pois é, teve um momento super importante da TV brasileira que os dois protagonizaram nos últimos tempos. Eles se veram no programa lá do Márcio Garcia e, olha, foi um beijão na TV brasileira. E o meu amor, o Lúcio, sumiu de casa hoje de manhã. O que esse homem está fazendo no centro? Eu estou no centro. E eu estava aqui. E essa música, eu digo o quê? Que ele componde para mim. Mentira, não tem essa música ao tempão. Obrigado. Obrigado. Inesquecível! Com vocês, o Inesquecível, Revolante, Reluzente, Tui, Goiando! Na verdade, a dançarina, ao lado do cantor Lui Lourenço, é a cantora, rapper e agora atriz. A Aze, ela já faz muito sucesso nas redes sociais, tem milhões de seguidores e estreou agora na TV. A chifuda, Dona Vilma, não foi muito com a cara dela. Eve, mostra a coreografia para essa princesa vencer. Bom, digamos que a Eve não é muito amiga da Sol, a protagonista dessa história, a Sharon Menezes. Na verdade, a Sol toma o lugar da Eve lá no grupo do Lui Lourenço. Na vida real, a Aze já cantou em muitos lugares. Talvez você não conheça, mas o público que gosta de rap e de funk é super fã. Olha ela no Rock in Rio. As redes sociais, a Aze age cheia de sensualidade, beleza. É sempre carismática, pousa de vez em quando com grandes cantores e grandes artistas. Nos bastidores de Vai na Fé, ela sempre dá uma de Tieti dos grandes atores e mostra que tem muito talento. Mais uma vez, olha ela cantando. Abusando da sua sensualidade, ela mostra que tem muito talento e muita coisa ainda a crescer. Duvida? Sim ou não? Como eu disse, ela curte homens e curte mulheres. E aí, você acha que ela vai fazer sucesso na TV brasileira? Já a melhor amiga de Sol, Sharon Menezes, a protagonista de Vai na Fé, é na verdade a atriz Carla Cristina Cardoso. 47 anos, mas que não começou agora na TV brasileira. Muita gente lembra dela, ó, de outro grande sucesso. Tá lembrado da novela Bom Sucesso? Eu odeio essa mulher, mas eu adoro uma novela. Apesar de ter ficado mais conhecida nos últimos anos, quando fez Bom Sucesso, além da ilusão, Carla Cristina Cardoso começou sua história em 2005, em Prova de Amor, novela da Record, dando vida a Gegé. Depois fez Linha Direta, Duas Caras, Faça Sua História. Ela teve em Família, dando vida a Simone, a Regra do Jogo, os Suburbanos, a Lei do Amor e muitas outras histórias. Sobre a vida sexual dessa grande atriz brasileira, que vem ganhando cada vez mais destaque, ela avisou em entrevista ao site Terra. Eu sempre me identifiquei como lésbica ou como bissexual. Na verdade, eu sempre gostei, é mesmo, de pessoas. E isso pode fazer com que o público me veja namorando ou com uma mulher ou com um homem. E isso vai me fazer feliz de qualquer forma. Bom, independente da sexualidade do Luiz Obianco, da Aze ou da Carla Cristina Cardoso, ambos são grandes atores brasileiros. Por isso, essa personagem, Lucy Meire, de Bom Sucesso, vai ficar na memória de a gente por muito tempo. Eu não tenho essa mulher, mas eu adoro uma novela. E aí, gostou do vídeo? Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Mas ao mesmo tempo, o vídeo é muito político, já foi? Passou? Um minuto e meio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.